E ontem nós mostramos aqui no TBC1 algumas curiosidades sobre o resultado das eleições. Teve até candidato que comemorou antes da hora, porém ele foi derrotado. Hoje nós vamos falar sobre outros destaques da votação aqui em Goiás. A Camila Teixeira selecionou essas histórias e conta pra gente. É com você, Camila. Pois é, Ava Cássio. As eleições sempre rendem algumas curiosidades. A gente mostrou essa aí ontem, né? Candidato que comemorou vitória antes da hora e no final tinha perdido as eleições. E eu selecionei mais três casos pra gente mostrar hoje. O primeiro é que Goiás tem um único prefeito eleito nessas últimas eleições, Quilombola. O Vilmar Calunga recebeu 5.941 votos, 35% da preferência do eleitorado. E vai ser o prefeito de Cavalcante pelos próximos quatro anos. Ele também é o primeiro prefeito da cidade Quilombola. Segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que fez esse levantamento, né? Ele também é o segundo prefeito quilombola da história do Brasil. A gente também não pode deixar de falar da vitória, né? Da vereadora Reni Freitas, ela que foi a vereadora mais votada de Alto Paraíso. Ela recebeu 280 votos. Mas o interessante mesmo é que ela foi eleita pra um mandato coletivo. Ela vai dividir essa responsabilidade com mais três pessoas. Legalmente é ela que fica representada ali como vereadora, mas ela também vai dividir a responsabilidade de tomadas de decisões e também um salário com mais três pessoas lá em Alto Paraíso. Em 2016 também teve mandato coletivo em Valparaíso, aqui em Goiás. Então não é uma novidade, não é a primeira vez, mas é uma novidade, uma curiosidade dessas últimas eleições. E pra finalizar, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Teve vereador aqui em Goiás, né? Desculpa, que não recebeu um voto sequer. Isso foi em Jatai. É o cantor Clécio dos Teclados, de 53 anos. Ele que se candidatou à vaga de vereador. Ele é bastante conhecido na internet. Os vídeos de forró dele acumulam mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. No YouTube ele é natural de Jatai, mas segundo o TSE dos 159 concorrentes, né? A vaga de vereador, ele foi o único lá na cidade que não recebeu nenhum voto. Então quer dizer que nem ele mesmo votou em si. E a justificativa que ele deu é a Vicácia, que ele desistiu da campanha. E pelo visto, nem o voto dele ele quis dar pra si mesmo, né? Pois é, Camila, né? Eu tava lendo na internet também, teve um candidato, só pra gente arrematar o assunto das curiosidades, teve um candidato, não me lembro o estado, que ele fez a campanha inteirinha, divulgando o número errado. E aí a gente já sabe qual é o final dessa história. Ele descobriu no dia da votação, ele conseguiu avisar os parentes mais próximos, ainda rebanhou 30 votinhos pra ele, mas ele infelizmente jogou a campanha toda... Viu a tempo. É, garantiu 30 votos lá na urna. Pelo menos. Obrigada, Camila, pelas suas informações. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila.